O Senhor esteja com o moço. 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 O Se offerte seus moço. E o moço. E do meu maçã. E volta a face-la com o moço. A face-la-te pepa. E voltou ao exame. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino, e todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria guardava todos estes acontecimentos, meditando-nos em seu coração. Palavra da Salvação Legenda Adriana Zanotto É Natal Porque o menino nasceu para nós, conselheiro admirável, Deus forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É desta forma que, 800 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías anuncia ao povo judeu a vinda de Messias, a vinda de um Salvador. O menino nasceu para nós, o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. É Deus que nos oferece, nos oferta o seu filho por amor, que encarnou o rei da Virgem Maria, se fez homem para habitar entre nós, para ser o nosso Salvador. É Ele, o Messias, é Ele, o Cristo, o ungido, o Salvador. O menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. É Deus que nos oferta o seu filho, para nosso bem e para nossa salvação. E é por isso, e por causa disso, que é mais um ano, é Natal. Que é mais um ano, aqui estamos, para celebrar a vida deste Deus, que quer fazer o seu presente no coração e na alma de cada homem e de cada mulher de boa vontade. Foi esse o pregão aos pastores de Belém, nas campinas de Belém, pelos anjos. Glória a Deus das alturas! E paz da terra aos homens, por ele amar. Caríssimos amigos e irmãos, o Senhor nasce-se para cada homem e para cada mulher. O Senhor nasce-se para cada um de nós. E dependerá de nós, acolhermos ou não, este nascimento. Porque o Senhor respeita inteiramente a nossa liberdade. Então dá-nos a liberdade de aceitarmos ao mal a sua vinda a cada um de nós. Diz-nos o Evangelho segundo São Lucas, que não houve lugar para eles na hospedaria, para José, para Maria e para o menino que havia de nascer. Não houve lugar na hospedaria, não houve lugar em casa nenhuma. Não houve lugar na sala de cada um. E será que há lugar na nossa casa, na nossa sala e na nossa vida para a vinda deste Deus, que se faz pobre, que se faz simples e humilde na fragilidade de uma criança. Reparai, caríssimos amigos e irmãos, a loucura deste Deus, que se faz criança frágil e defesa para o nosso bem e para a nossa salvação. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, a nossa atitude nesta noite santa e ao celebrarmos o Natal do Senhor, terá que ser a Cama de Maria, de guardarmos todos estes acontecimentos, meditando-nos no nosso coração. Saibamos meditar e, por aquilo que os nossos olhos viram e os nossos ouvidos escutaram, então estamos com a alma cheia da presença humilde e frágil deste Deus, que se faz criança para a nossa salvação. Para nos ensinar a cada um de nós, a sermos humildes e frágeis, a confiarmos no Senhor, que é a nossa fortaleza. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o Conselheiro Admirável. Ele é o Deus Forte, que profetizou Isaías e que se revela na simplicidade, na humildade e na fragilidade de uma criança. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, acolhemos o Senhor, deixemos que Ele nasça, deixemos que o Seu amor erradie o nosso coração, a nossa inteligência e a nossa vida. Mas, caríssimos amigos e irmãos, erradiem para que o possamos testemunhar, tal como fizeram os pastores da Belém. Foram anunciar a todos, dizer a todos, aquilo que viram e aquilo que ouviram. Cada um de nós, possa partir também para a vida e possa partir cheio da presença do Deus menino, mas para o testemunhar com a sua vida, com os seus gestos, com as suas atitudes. Por caríssimos amigos e irmãos, não é somente deixarmos que Jesus nasça no nosso coração, é deixarmos que Ele nasça, que Ele vive e que Ele atua através das nossas mãos, através dos nossos gestos. E só assim haverá verdadeiro Natal. E neste Deus, que nasce no nosso coração e na nossa vida, produzimos Ele na nossa fé. E nesta noite Santíssima do Natal, às palavras e em perdão do Senhor da Virgem Maria, vamos a escolhar, ensinar o que Ele nasceu a este Deus que se paga o homem e que vem a lidar entre nós. Vão ser a Deus que se paga o homem e que vem a lidar entre nós. Vão ser. Vão ser. Vão ser. Senhor Jesus Cristo, Filho Virgínio de Deus, a justiça do Pai, antes de todos os séculos. Deus, Deus, o sol da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e morriado, como se o Jato se há no Pai, por ele as coisas foram feitas, e por nós, óbvios, e por nós a salvação das tempos séculos, e o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor e a justiça da Igreja, e o Senhor e a Turma. Também de nós, o reconciliado oныz de Pai, esperte de ser do paz, o grasso impotável, Deus que simboreça sede ver, com glória dos Espíritos Santa, e se vê os céus, como se há aceitado a ver a Deus do Pai. De novo há disso a glória, para segurar os vivos e homens, e o seu Beito irá a fim. Querendo que Sagen 3, Senhor da taxa, e por sempre o Pai do Pai, e que não faz os filhos de atalho e de atalho e de atalho. Ele é o nome dos profetas. Creio na Igreja que a Santa Católica nos solta a fé, que refeço a palavra e a esperança de nossos pecados, e espereço a atenção de nós, e a vida do que há aqui. Amém. Irmães e Irmães, nesta santa noite de Natal, do santo de Deus que inúte de paz a terra inteira, e o coração de todos os homens e mulheres, dizendo com o relato de confiança, ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Pelos fiéis de todas as igrejas cristãs, para que, nesta santa noite de Natal, adorem o Salvador que hoje nasceu. Oremos, irmãos. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Pelos grandes e poderosos das nações, para que escutem os profetas deste tempo e lancem ao fogo as armas da morte. Oremos, irmãos. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Pelas crianças que vão nascer na terra inteira, para que recebam a aflição e a ternura que o menino recebeu da Virgem Mãe, oremos, irmãos. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Pelos pobres, pelos doentes e pelos presos, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos que estão sós, para que a luz de volar brilhe sobre eles, oremos, irmãos. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos nesta noite, e pelas famílias da nossa comunidade de Santa Maria Magdalena, para que a ninguém falte a paz que venha do céu, oremos, irmãos. Ouvi-se, Senhor, a nossa oração. Amém. Deus, nosso Pai, que neste momento veste nascer daqueles sem mães, o Salvador produtivo há dos aspectos. Por vós, a bondade vai entregar-te e o conhecer em cada ser humano. Eu, que a Deus, não vos, não me dá-lhes do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aceitei, Senhor, a nossa oração nesta Senta Noite de Deus, E pensei que eu admirava por luta destes todos Participemos da divindade do vosso filho Que a voz uniu a nossa natureza humana Dele que Deus compostou Na unidade do Espírito Amém O Senhor esteja composto Ele está no bairro de nós Corações ao alto O nosso coração esteja em mim De boas graças ao Senhor nosso poder É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e homem É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-nos graças Deus te criei em toda a paz Pelo mistério do verbo encarnado Nova luz da vossa glória Brilha brilha sobre nós Para que contemplando a Deus visível aos vossos olhos Aprendamos a amar o que é invisível Por isso com os exos mil cercanos E todos os coros celestes Proclamemos a vossa glória Proclamemos a vossa glória Cantando-nos o amor Amém 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 à vítima que nos reconcilia o bom gosto. E casei-me alimentando-me do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do Espírito Santo. Sejamos em Cristo, só pelo outro que o sol do Espírito. O Espírito Santo faça da nossa montanha permanente, a vida a alcançar-me da herança interna. Em companhia dos vossos eleitos, como a dir-lhes em Santa Maria, Mãe de Deus, só nos morresse ao castigo que lhes escudo, os bem-aventurados a vós segure aos bárbaros. Santa Maria, Mãe de Deus, em todos os santos, os entes de santo, esperamos sempre o Vosso Filho. Por este exercício da conciliação, tais, senhora, salvação e a paz do Espírito Santo, confiai a vossa Igreja da fé e da caridade, ao longo da sua pregredação da terra. Com o vosso José, meu Pato, o nosso Filho, e todos os bispos e bispos de casa, e todo o povo entre vós, que temido, atendei dignamente aos prédios desta família, que vos dignaste de unir esta noite na vossa portência. Confia vós, Pai do Senhor, e a todos os vossos filhos de espécie. Lembrai-vos dos nossos irmãos, e de todos os que morreram na vossa avançada. Acolhei-vos com bondade aos vossos bem, onde também nós os podemos ter recebidos para viver com eles eternamente na vossa glória. Porque Jesus Cristo, nós ao Senhor por ele, que vos desejo ao mundo todo nos vejo. Porque Jesus Cristo, nós ao Senhor por ele, que vos desejo ao Senhor, a glória dos Pai, do Pai, do Coroço, na unidade do Espírito Santo, toda a honra em toda a glória, agora e para a sede de ti. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos viver como o Senhor nos renferrou. Livrai-nos de todo o mal, o Senhor, e dai-nos a tua paz e a novos dias, para que ajudá-nos pela vossa mente de corpos, sejamos sempre vivos do pecado e de toda a pernumação, enquanto esperamos a vida gloriosa, e se for o Cristo, o nosso Salvador. Vos são os meus filhos, e glória. Senhor, que se for o Cristo, te peço aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-nos-me a minha paz, e da vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, não lhe dada do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor. Saudai-te. Na paz. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. O Príncipe da Paz, que tira o pecado do mundo. Gostaria de adoros cumprimentar pessoalmente, por isso irei ao quarto da mente para ver o Paz, deixando-vos, deixando-vos do dos vós, às vós e excelentíssimas famílias à que hoje costumbo, através de dar comigo, um santo, fundo e feliz Natal de Jesus e com Jesus. Alegramo-vos com a vossa presença, nesta noite de Natal. Para nós, cristãs, não há Natal sem Jesus e não há mais Jesus sem. e Eucaristão. Flávio também de estes nossos pais pequenos, de nossos jovens e adolescentes e crianças que representaram com o Coro de Penil este álbum de Natal. Agradeço-lhes agradecendo-lhes que envolçaram e fizeram-nos tocar o coração nesta noite Santíssima do Natal. Obrigado pela vossa presença. Diante da Anjo, desde aqui vindo, trazendo o álbum de Natal, foi por unidade. O estado que fez São José este ano há treze anos atrás, fazia de muitos pessoas. Continua aqui, hoje, às canções do pé. Este é o passado de anos em anos. Por isso agradecemos-lhes muito a vossa presença e a vossa jornalidade. Irei enfocar a bênção de Deus sobre vós, de forma solemne, a cada uma das condições que nos pondremos. Amém. O Senhor está convosco em um estano maior de nós, Deus a bondade infinita que participou a estreia do mundo com a encarnação do seu filho de ingénio. Em vez de esvanecer esta noite santa com o seu enxerguente orgulhoso, a paz de vós a estreia do pecado. E eu invito os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus que enviou os anjos para anunciar os meus pastores, a grande alegria do crescimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós vinte e seis séculos a vinte e seis séculos. Amém. Deus que não é encarnaçado com o vosso filho, que nos conselhou consigo a humanidade, nos conselho o nome da sua paz, por favor, e nos salvares de a participantes e nos salvares de a igreja com o leite. Amém. Abençoe do meu favor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. 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 Amém.